O evento foi numa das salas da Esplanada Ferroviária, na capital. Foram lançadas novas ferramentas online para os campograndenses, entre elas o Portal do Cidadão, endereço eletrônico que reúne as principais informações e serviços prestados pela Prefeitura de Campo Grande, como o IPTU, por exemplo. Hoje, quando você faz uma consulta no site da Prefeitura, você acha notícias, acha informações variadas. No Portal do Cidadão, você vai achar serviços. Então, muitas pessoas chegavam no prefeito, chegavam na gente e falavam assim, olha, como que eu baixo a segunda via do IPTU? Como que eu consulto vagas de trabalho na FUNSAT? E isso, olha, você tem que entrar no site da FUNSAT. Não, agora você vai no Portal do Cidadão, você digita FUNSAT, a hora que você digita FUNSAT, aparecem todos os serviços oferecidos por aquele órgão. Então, é otimização, cidade inteligente. Usar a tecnologia para facilitar a vida do cidadão campograndense. É dar a ele o seu completo conceito de cidadão, de cidadania, para que ele saiba os seus direitos, os seus deveres em perfeito gozo dentro do município. Funcionários da AGTEC, a Agência Municipal de Tecnologias, lançaram também o Todos no Ônibus. Um aplicativo que já pode ser usado por quem tem baixa visão ou seguir a total. Cerca de 500 pessoas já estão cadastradas. Também dentro do Portal do Cidadão, na segunda semana de setembro, portadores de outras necessidades especiais, como os cadeirantes, terão ainda um canal direto na internet para se informar melhor na hora de usar o transporte coletivo. O cidadão que solicita o embarque especial, ele interage com o motorista. O motorista é orientado pelo consórcio a chamar pelo nome aquele cidadão que solicitou o embarque especial. Então isso é a questão da pessoa interagir, da pessoa ser atendida diretamente pelo motorista. Isso vai facilitar para eles que enfrentam grandes problemas hoje no transporte coletivo. Foram apresentados também nove profissionais que formam a nova equipe de fiscais do PROCON, do município de Campo Grande. Esses fiscais já estão treinados, habilitados, gabaritados, já têm experiência na função e já possuem também os meios físicos de se deslocar, de cumprir com toda a responsabilidade, com todo o mistério que se envolve na fiscalização do PROCON. E ainda falando do PROCON, foi lançado também, por meio do aplicativo Fala Campo Grande, o aplicativo do próprio órgão de defesa do consumidor. Além de receber denúncias, os internautas terão informações e vão tirar dúvidas via online. Há um campo para orientação, onde o consumidor irá escrever a sua dúvida e a equipe técnica do PROCON responderá essa dúvida dentro do próprio aplicativo. E a pessoa receberá uma notificação acerca dessa resposta. Mas há também um cadastro para que o cidadão possa colocar ali o seu telefone e passar a semanalmente receber informações sobre os seus direitos consumiristas.